Agora nós vamos para lançamento, porque a Citroën vai mostrar imagens agora do novo SUV, o C4 Cactus, que chega apenas no segundo semestre aqui no mercado brasileiro. Depois da chegada do novo C4 Lounge e de uma nova visão de experiência cliente, a Citroën apresenta as primeiras imagens do seu inovador SUV, o C4 Cactus. O modelo, que tem previsão de chegada ao mercado brasileiro no segundo semestre de 2018, quebra paradigmas no segmento SUV, ao oferecer melhorias no design, tecnologia e conforto. Fruto de um projeto global com desenvolvimento e produção realizados na América Latina, o Citroën C4 Cactus representa, com exatidão, a nova assinatura inspirada pela vida e atitude das pessoas. Conectado e tecnológico, o Citroën C4 Cactus reflete a própria ousadia da marca, caracterizando por um design provocante, um desempenho surpreendente e um conforto global de referência, uma marca registrada da Citroën. O Citroën C4 Cactus traz respostas às necessidades de um amplo leque de novos consumidores, que valorizam a estética, a modernidade e o bem-estar do seu dia-a-dia, aliada às amplas possibilidades oferecidas pelo território SUV. Como a silhueta marcante, o novo C4 Cactus nasce da inspiração das equipes de design do Grupo PSA da América Latina, para atender as demandas e os gostos dos clientes latinos-americanos. Idealizado e desenvolvido no Brasil e, posteriormente, exportado para outros mercados mundiais, o C4 Cactus honra a tradição da Citroën na produção de veículos icônicos e à frente de seu tempo. C4 Cactus